Olha só que bacana, quando você pensa em cadeado, ainda o tamanho eu acho que é um pouco grande demais, mas olha que legal isso aqui, é um cadeado feito pela Bandlock, uma empresa da Califórnia. E esse cara aqui, ele aceita até 5 impressões digitais para estar fazendo a abertura. Naturalmente ele tem uma chave também, que é um mecanismo de segurança, caso acabe bateria e tudo mais, mas você tem a possibilidade já de ter uma impressão digital abrindo seu cadeado. Isso não é uma coisa relativamente nova, mas das viagens que eu tenho vindo para cá e que tenho visto, é o mais bem acabado até agora. Ele vai para o mercado agora em setembro, preço médio 49 dólares, não é tão absurdo. Eles ganharam um prêmio aqui de inovação agora em 2017 e vamos esperar ele chegar no mercado para ver o que ele vai trazer de mais novidades. Obrigado. Obrigado.